Aqui meu filho, tome uma água penta em nome do pai E assim o Gilmei começa a abrir um pouco sobre o seu passado pro Tanjiro Onde ele era um cara bem pobre que cuidava de várias crianças sozinho E claro, fazia oração em conjunto com elas, afinal né, Jesus é pica demais Até que um dia uma das suas crianças acabou desobedecendo as suas ordens E acabou saindo a noite e chamou um Oni pra sua casa Onde muitas crianças foram mortas por conta disso Sobrando apenas uma E todas elas morreram, pois o Gilmei pra quem é cego e não viu ainda Ele é cego também O que fez que todas as crianças não tivessem confiança de ficar atrás dele E sobrando apenas uma criança O cara simplesmente começou a espancar o Oni durante a noite toda Apenas pra proteger ela Fazendo assim o Oni morrer com o sol de manhã Ou seja, ele matou o Oni de tanto da porrada Mas após o Oni morrer, a criança acabou se traumatizando O que é bem esperado Afinal ela viu durante a noite toda um cara espancando outro humano na frente dela E por conta desse trauma ela acaba se confundindo E acaba acusando o Gilmei de ter matado todas as crianças Fazendo assim ele fica preso por muito tempo Até que uma pessoa solta ele O patrão! Agora para finalizar, vamos agradecer a Deus com uma oração Pai nosso que estás no céu Agradeço pelo pão de cada dia E por cada demônio morto pelas minhas mãos Abençoe este menino por matar cada capeta com a sua lâmina divina Amém! Nossa, como é bom rezar! Não tem jeito! Deus é bom demais! É assim que a finalização do treinamento estava na hora do Tanjiro ir para o último O do Tomioka Mas uma pessoa não tinha passado nesse treinamento ainda Que era o Zenitsu Então o Tanjiro foi todo fofinho se despedir dele Só que tinha um ponto O Zenitsu estava todo emo das ideias Pois recebeu uma carta misteriosa Aí Zenitsu, quer ir lá pra casa jogar um PS2? Foi mal, não vai dar não, mano Foi a Julia Ela terminou comigo Pô, véi, mas a Julia nem sabia que vocês estavam namorando É, mas eu sabia E mesmo assim ela escolheu outra É aquele ditado Nem toda Julia machuca o seu coração Mas sempre é uma Julia Caralho, o moleque tá trevoso Mas agora vamos dar uma focada em outra coisa Eu não falei disso durante o vídeo todo Mas duas coisas estavam acontecendo enquanto rolava esse treinamento Hashira Primeiro, o Obanai, Tokito e Sanemi Estavam fazendo um treinamento escondido entre eles Pois eles não acreditavam que esse treinamento que eles estavam fazendo Realmente iria funcionar E outra coisa é que o Muzan estava de olho literalmente em todos os caçadores E também estava procurando o local onde o patrão dos Hashiras morava Até que finalmente ele acha E é aqui onde chega a melhor parte dessa temporada Com ele indo pessoalmente matar o patrão Com uma cena de quase 4 minutos dele andando reto na direção do Buyashiki Mas que merda o Muzan tá fazendo? O cara se perdeu no personagem mesmo E lá o Michael Jackson e o patrão dos Hashiras trocam um papo Onde descobrimos uma coisa Vocês se lembram que o Muzan antes de virar Oni tinha uma doença grave E foi tomando um remédio suspeito que ele virou um Oni? Então, essa doença é a mesma que o patrão Hashira tem E o motivo de ambos serem essa doença É porque essa doença é uma doença genética de família E sim, o Buyashiki e Muzan são da mesma linhagem familiar Sim, tá aí um plot que eu não esperava E sabe outro plot que eu também não tava esperando? É que o patrão também tinha feito um plano pra pegar o Muzan de surpresa Vamos acabar com isso Calma lá, patrão Sabia que eu tô fechadão com a minha mana Megumin? Ué, como assim? Ex-espero! Sim, ele se explodiu junto com a sua esposa e duas filhas que estavam em casa Parabéns! Esse definitivamente é o pai do ano E antes de acontecer essa explosão Todos os Hashiras foram alertados da invasão E correram mais do que tudo pra chegar antes pra salvar ele E eu não sei porquê, mas eu só imaginei essa reação deles Quando eu tava indo na direção da casa dele Meu Deus, a mulher dele morreu! Eu quero ver! Eu tenho que chegar antes de todo mundo Pra fingir que eu que explodi a casa Será que a geladeira com as comidas estão bem? Será que eu já dá tempo pra fumar as cinzas dele? Tenho que descobrir que bofe aconteceu na Libra Droga, eu não cheguei a tempo pra morrer junto com ele E enquanto o Muzan tentava se regenerar o mais rápido possível Pra correr dali Ele percebeu que tinha o material das espadas nessa explosão O que fez sua regeneração ficar muito mais lenta E já que esse último episódio não cansou de botar plot twist Do nada chega a Tamayo atacando e prendendo o Muzan Ou seja, desde sempre esse foi um plano armadilha pro Muzan E tinha mais uma pessoa que sabia desse plano Padre, tem um capeta aqui! Oofo não! Sim, o Gilmei já sabia dessa ideia inteira de auto-morte do patrão E com isso, ele chegou já dando um ataque surpreso no Muzan Que obviamente não morreu Vocês acharam o que? Que o boss final ia morrer com um tapinho na cabeça? Óbvio que não, né? Mas com todos os atingos ali em volta Tava na hora da grande batalha final Irmãos! Se preparem! Esse desgraçado! Eu vou fumê! E quando todos foram com tudo pra atacar o Muzan juntos Simplesmente a porta do Castelo Infinito foi aberta Puxando todos os Rastiras pra dentro E sim, essa não vai ser a batalha final E não foi apenas os Rastiras que foram puxados pra dentro Todos os caçadores de Oni foram E também sim, esse é o plano do Muzan Massacrar todos os caçadores em sua expansão de domínio Muzan 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 E assim terminamos mais um arco de Kimetsu no Yaiba E já já estamos no final desse anime Que seguiu nesses últimos anos com a gente Espero que essa saga aqui no canal Seja tão memorável quanto o anime tá sendo pra todo mundo Mas e aí, gostou desse vídeo? Se sim, então me diz aí qual o seu Hashira favorito nos comentários pra eu saber E caso você não tenha visto nossos últimos vídeos de Kimetsu no Yaiba Vou deixar aqui do lado uma playlist com todos os vídeos Vai, clica aí pra você ver De caramba, todos os vídeos são tão legais quanto esse E aqui do outro lado tem todos os dubladores desse vídeo Quero agradecer a todo mundo por ter participado Se vocês se interessaram pelas dublagens deles Mano, vão nas redes sociais deles e sigam eles lá Mas eu acho que é isso galera Vamos me despedindo de vocês E falou!